E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu estarei aqui pra vocês o terceiro episódio de Destiny Heroes Reel. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Anteriormente em Destiny Heroes Reel, Leandro vira o Green Venom, uma evolução de sua forma simbiótica anterior. Nessa nova forma, o Diff e ele passam por desentendimentos severos e começam a lutar. O Diff, ele sai vitorioso e com a ajuda de Barry, Leandro volta ao normal. Agora todos se encontram na mansão mais top da cidade, a mansão do gênero. Nem tanto assim, não vamos exagerar. O bilionário Lode, velho amigo da turma. O Leandro, ele explica tudo o que acontece pra Lode e vamos lá pro episódio de agora. Posso instalar a Lela da Cuca. Por de tantas coisas que eu já ouvi, essa historinha é difícil de acreditar. De Lode, achando que era loroto que Leandro contou. O membro pega uma taça e um vinho fino e começa a beber e degustar. Não acredita na gente? Deve ser porque você fica parado nessa droga de mansão sem fazer bodega nenhuma. Diz o Barry com óleo de Lode. O membro pega um copo e taca por trás do sofá. Onde ele tá acomodado, o copo quebra e Lode fica carando ele, né? Porque os dois eles são rivais. Cara, esse copo custa mais que a sua vida. É feito de tado de anita branca com outros materiais raros. Você vai pagar por ele. De Lode apontando o dedo indicador na cara de Barry. Muito, mas muito zangado. Mão de vac... Ai, me deu uma alergia agora. Não suporto ficar perto de mentirosos. Que fosse comigo, não deixava! Diz Barry com raiva e caçando de Lode. Barry tira o dedo de Lode de perto e empurrando. O que você acha de me encarar? Uma luta justa e prática? Acho que me peita. Diz Barry ficando desconfortável. Isso porque ele só disse isso pra se pagar de durão. E pra mostrar pro Diff que ele não é um franguinha. Pra ele se redimir da luta anterior. Por causa que ele apanhou o Faye pro Green Venom. E ele também quer que o Diff fique de bico calado. Diferente de você, Barry. Eu tenho muito mais que peito, seu idiota. Diz Lode furioso enquanto agarra Barry pelo colarinho e o joga na parede. Vocês dois parem, senão vão acabar destruindo tudo. Isso sempre ocorre quando vocês se encontram. Diz Leandro. Sendo paciente e tentando acalmar a intriga ali presente. Ele começou. Diz Lode e Barry apontando um pro outro. Não importa o que começou, meninas. Agora iremos para o ringue de luta da mansão. Se não tiver ringue de luta aqui, eu te mato, Lode. Diz Diff querendo propagar treta. O homem tava até contente. É claro que tem ringue de luta aqui. Vamos? Diz Lode com um sorriso maléfico. Estampado na cara e se alongando. Oi? Que... Onde? Pensando bem, é melhor a gente... Diz Barry aflito e querendo sumir da existência. Ele ia terminar a fala quando foi interrompido por Lode. Lutar! Finalmente podemos resolver nossas indiferenças nesse duelo. Toda vez que discutimos, nunca acaba em luta. Hoje é o dia... Diz Lode com insanidade imensa e com ódio dominante. Deixando Barry apavorado. Lode estralar as mãos uma na outra. Deus me ajuda, por favor. Pensa Barry. O homem tá aflito e sabe que uma luta não é párpara para o Lode. Todos vão pro ringue. O Diff arrasta o Barry do chão que fica choramingando. Dizendo o Lode. Ah, eu tenho que fazer atividade. Ah, eu tenho que comer uma gelatina. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. O Barry e o Lode estão escolhendo os alienígenas que irão usar. Até que o Diff começa a agir estranhamente. O homem começa a mancar para lá e para cá. E fica zonso. Diff, você tá bem, cara? Diz Leandro preocupado. O homem começa a observar o Diff atentamente. Pode tirar os olhos de mim? Perdeu alguma coisa na minha cara? Relaxa. Eu nunca estive melhor. Me sinto completo. Diz Diff com uma voz rouca e suspeita. E fazendo movimentos estranhos. Mano, você tá alterado. Você não tá bem não, cara. Diz Leandro preocupadíssimo. Eu mesmo encosto em Diff. Não me toque! Seres inferiores não podem nem chegar perto de mim. Diz Diff, alteradíssimo e ganhando ódio pelas coisas ao redor com sua vida. Galera, Diff não tá bem. Me ajudem aqui. Diz Leandro com medo de atitudes que o Diff começou a tomar. Uh, salvo pelo gongo! Pensa o Barry, aliviado e começando a se sentir bem. Se salvou, Barry. Diz Lode com raiva da situação. Diff começa a mudar. Uma transformação se inicia. Ele vira um simbionte. O mesmo que Green Venom. Todos olham abismados. Previsível. Tinha que ter pensado nessa possibilidade antes. Diz Leandro, achando-se um tolo. Olha, tem uma ideia. Diz Barry, autoconfiante e o mesmo sorrido de uma maneira como se fosse aprontar. Barry agarra Lode e o transforma em Alien X. Ultra versão Dark Y. Lode se olha e fica abismado e com raiva. Ah, eu não posso virar um Alien X UVD, caramba! Tenho restrições enormes que me embarram. Deveria te matar piscando. Mas não farei isso. Diz Lode, abismado e surpresa. Afinal, virar um ultra deus para não mencionar do nada é tenso. O Lode se vira e olha para Diff. O membro cria uma espada de anti-energia em sua mão e fica sem Diff. Diff volta ao normal na hora e agora sim. Simbionte foi literalmente em claro e em bom som derrotado. Lode se destransforma e Diff cai desmaiado no chão. Ótimo plano. Usar uma espada dando energia antioxidante no Diff. Ele poderia ter virado pó com um simbionte. Nunca mais. Nunca mais mesmo faça isso, Barry. Quando Diff confiou no Lode a responsabilidade de ter o DNA do Alien X UVD, ele disse uma fala tão profunda que parecia que ele estava dando um esporro em todos nós. Diff leando ironicamente bravo, achando retardadíssimo o que o Barry fez. Foi mal, cara. É porque o Alien X UVD é o cara top das galáxias, né? Porque, tipo, vocês estão ligados, né? O Alien X UVD poderia acontecer tantas coisas aí, tá ligado? Poderia aparecer um monte de sapo celestial, o pé da vida com um Lode, né? Mas é o Lode disso. Foi péssimo. Um ódio mais feliz e tranquilo. Eu não ter recebido nenhuma das consequências de virar o Alien X UVD, né? Teve sorte aí. Todos vão ao hospital levar Diff lá. Nesse período, um ataque aerofibiano, né? A espécie aí do Arial, como essa. Depois de tudo ter resolvido, o Diff acaba saindo de coma e toma alta no hospital. Sem ninguém pra vê-lo na recepção, ele segue seu rumo até a casa do Lode. Chegando lá, ele entra e se depara com o Joshua, um velho amigo, e Zartet, um petro sapo albino. Um inimigo. Diff, que bom te ver. Íamos agora no hospital. Demoraríamos, pois cansamos pacas. Cara, os aerofibianos causaram o caos de você lá mimindo no mundo da lua. No Anais. Diff, Leandro, contente em ver Diff, mas como mesmo disse, ele tava cansado. Ah tá. Diff sendo espontântico, agora só jogou um atalho. E aí, Diff? Suave na nave? Onde é que tá o Tavim? Diz Zartet, apavorado e segurando o Diff, olhando bem nos olhos dele. Eu vou lá saber, tá boba esse cara? Diz Ziff, sentindo que o Zartet tava aflito, muito aflito mesmo. Foi mal, eu... O Tavim tá me devendo a isso. Diz Zartet com aflição e com ar de suspense. Mas deixa o Joshua falar, galera. Ele tá mudo desde a luta contra o chefe dos aerofibianos. Entrou a areia na sua boca. Diff, Barry caçando de Joshua, mas mesmo assim, intrigado pelo fato de Joshua não falar nada. Joshua vira diamante e fim, com uma tira de tadaneta no pescoço de Barry, o negócio fica correndo até sangrar. Não sei porquê, mas acho que esse alien que você virou tem muito potencial. Diz Zartet, apavorado pela ação de Joshua, mas como gosta de ver uma boa lutinha, o Zartet adorou o que aconteceu com o Barry. Por que será que ele curte tanto o DNA Petro Sapien? Pensa Joshua, com dúvidas a respeito. Por que será, né galera? Por que será que ele gosta tanto de DNA Petro Sapien? Bem feito, mané. Dillow, de Rini, achando o máximo que o Barry ter sofrido. Olha seus bostos, acabei de chegar do hospital, quero descanso. Diff, cansado e querendo ter paz, mas foi interrompido pelo Radinho. Tem lá um Radinho que avisa ele quando está acontecendo as coisas, né? Ele tem personalidade própria, né? Ele chega lá, garota rouba o sub-energinho na cidade de baixo. Aviso, roubo na cidade de baixo. Ouviram seus sarnentes. Não há opção, a história tem que rolar. Vão logo, diz o Radinho de Diff com raiva e os obrigando a ele. É, adeus, descanso. Diff aceitando o fato, mas ficando bad ao mesmo tempo. Todos vão lá onde a ladra está. O Diff a olha e fica chocado. Joshua já está destransformado e Barry já está com curativo. Caramba! Diff, surpreso ao ver a garota. Ó, o Diff todo apaixonadinho. Diff, Lode sendo risão e bobão. E alá, Diff, Barry, concordando com a afirmação de Lode. Esse Diff, ele não se apaixonaria do nada por essa garota lenda. Espera, o que eu estou falando? Eu não gosto dessa garota. Foco, força e fé. Pensa, Joshua, com raiva, com raiva de Diff. E depois que percebeu que não há motivo para ficar com raiva disso, Joshua fica um tanto envergonhado. Seus imbeciles, essa garota é a mesma garota que eu vi quando eu usei o meu fio disso para salvar o Leandro do simbionte. Nem comentei com vocês porque eu achei que era bobeira, mas caramba. Diff, com raiva do pessoal, mas ainda surpreso. Qual o seu nome, garota? Diff, Leandro, perguntando educadamente com calma. Não precisa lhe dar essa informação, diz a garota, um tanto intrigada, mas também aliviada, como se ela quisesse ter chamado todos ali presentes. O nome dela é Jane. Diff, Zartet, da boca para fora. Ele escapa isso e começa a suar frio, tipo como se soubesse de algo suspeito. Como você sabe, de todo mundo, todos olham para o Zartet com a cara de agora você conta ou a gente desconta. Eu, eu, você é a ladra, vamos prendê-lo e pronto, diz Zartet com aflição e desviando o caminho da conversa. Você se quer sobre a energia de volta? Pode ficar, eu, eu, eu só queria achar o meu irmão. Eu pensei que ele viria atrás de mim. A única coisa que eu sei dele é que ele pode alterar o DNA assim como eu. Vocês podem me ajudar? Diff, Diff, Jane, lacrimejando e triste por sempre estar sozinha. Barry pega a sua energia e taca no lixo. Dane-se, eu não vou lá pegar não. Depois os garis vêm com a mamãozinha de lixo e já era. Diff, Barry, com raiva e de braço cruzado. Suas ações são tão engraçadas, garota. Diff, Jane, segurando no ombro de Barry e ficando contente. Barry feliz, espera aí, quê? Pensa Joshua novamente se irritando com seus amigos por causa da Jane, até porque garotas mexem com o coração, né, não? Joshua, fica mais em sigila aí. Eu leio o pensamento. Diff, falando maleficamente, soltando gás pela máscara. E o Joshua, ele se gela. Olha, acho que você sabe de algo, Zarted. Desleando, pensando sobre a situação. Já faz algum tempo, o mesmo tá confuso a respeito disso. Olha, Zarted, né? Por favor, se souber de algo sobre mim, diga, Diff, Jane, implorando a Zarted, dando uma de kawaii. Tá bom. Eu falo. Não tem mais nada pra esconder. Filha de Zarted com um tom de alívio e também chocando todos ali presentes. E continua no próximo episódio. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Deixa aquele like. Escreve no canal. Ativa o sininho. Falou e tchau! Tchau!